O que que é isso? Oi? Ah não, esse aqui é o baixo que eu comprei. Hum... Tá com uma música pra mim ver? Ah, não dá não, eu tô aprendendo ainda. Mas você vai ver daqui a um mês, eu vou estudar todo dia. Vou ficar fera. Eu também quero tocar, tia tio. Você tocando baixo, Claudinho? Ah. Alô? Fala, Guilherme, beleza? Ah não, cara, hoje não vai dar pra jogar bola, não tô meio agarrado aqui. Como é que é? Vai rolar um churrasco depois do jogo? Duas caixinhas de cerveja e um quilo de carne. Não, eu levo, tranquilo. Não, pode o quê? Daqui 15 minutos eu tô aí, tá? Falou, Guilherme, um abraço. Ah, demorou. Fui. Que legal. Ô, Claudinho, você lembra o quê não, meu filho? Né, isso aqui. Ai, desculpa, titinho. Ficando doido? Isso aqui é coisa de adulto. Alô? Fala, Guilherme, beleza? Ah, não, não vai dar pra ir no barrojo, não, cara. Tô enrolado aqui. Como é que é? O Filipão tá aí? Não, então vou aí, pô. Não, não, descenta a cabeça, não. Leva o cartão. Aí eu pago, aí depois a gente divide. Tá. Tá bom, daqui 15 minutos eu tô aí. Alô? Fui. Ô, Claudinho. Ô, Claudinho, cheguei. O que foi, titinho? Deixa eu te mostrar a música que eu aprendi a tocar. Nossa, que legal, titinho. Falei pra você que eu aprendi a tocar? Eu também sei tocar uma musiquinha. Não é, Claudinho? Tá bom, me mostra aí. Deixa eu ver se eu tocar. Deixa eu ver se eu tocar. Deixa eu ver se eu ver se eu for a música. É que eu tô tocando direitinho, né, Tietchan? Alô? Fala, Guilherme, beleza? Tá, tá aqui. Pra você. Alô? Fala, Guilherme, beleza? Vocês vão tocar hoje? Não, já toca essa junta e tudo, hein? 300 reais de cachê? Ah, tá bom. Daqui 15 minutinhos eu tô aí, tá? Abraço, tchau, Guilherme, fica com Deus. Fui. Tchau, tchau.